Bom gente, como vocês devem ter percebido Caí E estou de volta Para dar continuidade ao que eu estava falando Porque eu já não sei mais o que era Eu estava falando aqui dos métodos cognitivos corporais Eu gosto, voltando nisso Eu gosto muito da expressão métodos cognitivos corporais Porque é uma expressão que tenta de alguma maneira juntar Esses saberes Eu prefiro chamar dessa forma São os saberes corporais Aqueles saberes que, como eu estava dizendo Até sem interrompido Eram saberes que São saberes que as ancestralidades Civilizatórias nossas tiveram Tem As que sobreviveram As que duramente tentam sobreviver E que a tradição do hemisfério ocidental A tradição europeia A tradição ocidental Como vocês quiserem chamar Insiste ainda hoje em desdenhar Então, esses saberes são saberes importantes também Além daqueles que a gente constrói Eu ia concluir essa resposta Dizendo que a performance Também foi, ao longo do tempo Construindo Alguns desses saberes Eu mesmo Fiquei dando aula No curso de comunicação das artes do corpo De performance De praticamente 2002 Eu diria Porque em 2001 Não trabalhei diretamente Mas a partir de 2002 Até 2016 E ao longo desse tempo Eu, Naira, Samir e tal Todos nós fomos desenvolvendo Os nossos saberes Eu pensava que isso era uma circunstância só nossa Quando eu tive contato em 2010 Com o Valentim Torres Que escreveu Pedagogia da Performance Eu fiquei impressionado Com o que estava ali Tanto é que todo mundo Que estava mais próximo No festival Eu ganhei o livro do Valentim Eu já tinha o livro do Valentim antes Tinha sido presenteado Pela minha ex-companheira A Osane E Eu tinha o livro já E fui falar com ele sobre o livro E tal E aí ele falou Ah, foi assim, assim E aí a gente foi conversando E ele foi tornando claro Que o livro Era efetivamente O relato de pessoas Que foram também construindo Suas metodologias de trabalho Com performance Enquanto o carro estava andando Enquanto davam seus cursos E tal E isso Me surpreendeu muito Porque eu pensava Que era uma circunstância nossa Lá Desarce do corpo A gente não tinha O nosso mestre Vamos dizer assim De performance Tinha desaparecido E a gente tinha que construir Com os termos Que a gente tinha A nossa própria metodologia E a gente construiu E a gente relatou isso Depois Inclusive eu e Nara Relatamos Na edição em inglês Que está disponível Na Amazon Inclusive Que faz uma espécie De brincadeira Com aquele Título Do artigo Do Austin Que se chama How to do things with words O que Como fazer Coisas Como palavras Fazer coisas E o livro do Valentim Torres Chama-se How we teach performance Como nós ensinamos A arte da performance Como é que nós fazemos Para ensinar isso Aí eu me vi Inclusive Metido em debates Sobre se é possível Ou não Ensinar performance Aí entra numa discussão Que eu não vou entrar agora Mas enfim E aí A gente A gente Desenvolveu Essas metodologias E houve muita resistência Devo dizer Dos nossos colegas No próprio Dentro do próprio curso Os nossos colegas Da dança Do teatro Achavam muito estranhos Algumas Algumas metodologias Viam nos perquerir Sobre isso E aí Eu A certa altura Eu falei Não, mas a gente Tem uma pedagogia Da performance Está desenvolvida Não, não tem Não tem E tal E aí Eu fiz o seguinte Eu levei Na reunião seguinte Eu levei o livro E coloquei em cima da mesa Disse assim Está aqui Existe E a gente depois Teve a outra prova Porque saiu Com nossa contribuição A versão em inglês Que hoje circula Pelo mundo afora Quer dizer O mesmo processo Pelo qual nós passamos Na PUC Passou-se em vários Outros lugares Porque Desde os anos 70 E 60 Está se inventando Uma linguagem Que é a performance Quer dizer Está se consolidando Essa linguagem Já foi inventada Muito antes Está se inventando Um campo de conhecimento Que é o de estudos Da performance E está se Produzindo também Isso que o Esteban Está falando aqui agora Ele fez um TCC De licenciatura Em artes visuais Sobre o ensino Da performance Pois é Porque isso também Não existia nada pronto E a gente que foi construindo Pessoas como eu Como a Nara